Fala galera, ligada no Pick and Roll Brasil, a temporada 2016-2017 da NBA vai pegando fogo cada vez mais e neste domingo tivemos 5 partidas e em algumas delas não faltou emoção começamos falando do confronto entre Cleveland Cavaliers e Charlotte Hornets Hornets buscando o melhor início de temporada de sua história enquanto o Cavs vem começando com tudo sua defesa de título, uma partida que teve muitas reviravoltas, o Cavs começou melhor Cavs que não teve a presença do J.R. Smith com dores no tornozelo direito mas mesmo assim foi melhor no primeiro quarto, só que a partir daí o Hornets tomou o controle do jogo mais uma vez comandado pelo Campbell Walker, 21 pontos para ele liderou durante grande parte do segundo e do terceiro quarto e no último período o Cavs acordou, mas se o LeBron James esteve muito bem os companheiros dele foram outros o Tyron Lue confiou naqueles jogadores que ajudaram o Cavs a assumir o controle do jogo no Iman Chumper, no Channing Frye o LeBron James jogou junto com a segunda unidade e foram esses jogadores que conseguiram virar a partida a favor do Cavs o LeBron que vinha apagado, teve só 8 pontos nos 3 primeiros quartos no último quarto voltou com tudo, 11 pontos e 5 assistências no período final e o Channing Frye que acertava tudo de onde arremessava a bola caía, foi o cestinha do Cavs 20 pontos, o Cavs conseguiu uma excelente virada para fechar a partida com o placar de 100 a 93 ninguém segura os atuais campeões neste domingo também tivemos reencontro Serge Ibaka voltando ao Oklahoma City com o Orlando Magic duelo contra o Thunder o Thunder que trocou o Ibaka, mandou o Ibaka para o Magic em troca do Victor Oladipo, do Ersan Iliasova e do Domanta Sabones e o Ibaka veio muito motivado 19 pontos no primeiro tempo o Thunder por outro lado irreconhecível o Orlando Magic aproveitou e chegou a vencer por mais de 20 pontos durante os dois primeiros quartos o Thunder começou a se recuperar na partida comandado pelo Russell Westbrook 41 pontos, 12 rebotes, 16 assistências terceiro triple double na temporada triple double número 40 na carreira só que o Thunder mais uma vez jogando com um ataque muito estático muito dependente do Westbrook time que fica mais fácil de ser marcado desta maneira o Westbrook mesmo assim conseguiu carregar o Thunder de volta na partida o jogo se tornou emocionante no último quarto as duas equipes brigando pela vitória ponto a ponto o Thunder chegou a ter a vantagem nos segundos finais mas o Ibaka voltou a aparecer depois de 19 pontos no primeiro tempo na última jogada da partida recebeu pintou o Steven Adams e com 4 décimos para o final colocou a bola dentro da sexta para definir a vitória do Thunder 119 a 117 31 pontos marca mais alta da carreira para o Ibaka além de 9 rebotes 4 tocos e por outro lado o Thunder chegando a terceira derrota consecutiva em casa depois de vencer 6 dos 7 primeiros jogos da temporada melhor o time do Billy Donovan do Russell Westbrook começar a abrir o olho em Minneapolis tivemos um duelo entre jovens equipes Los Angeles Lakers visitando o Minnesota Timberwolves e o Wolves mais uma vez com um início muito forte início de muita defesa como é a sua característica Andrew Wiggins comandando o ataque 25 pontos só no primeiro tempo o Wolves que jogou sem o Zeke Lavin o Shabazz Mohamed e o Brandon Rush poupados o Nemanja Bielitsa entrou no lugar do Zeke Lavin e foi muito bem o Andrew Wiggins foi deslocado para jogar como ala armador e o Bielitsa jogou na ala mostrou sua versatilidade 24 pontos para o Bielitsa a marca mais alta da carreira acertando 5 bolas de 3 pontos o Wolves começou muito bem e a questão era se iria manter o ritmo é a grande questão do Wolves nesta temporada o time perde muita intensidade no segundo tempo só que desta vez o Andrew Wiggins carregou o ataque do Wolves o time conseguiu se manter na liderança o Lou Wiggins tentou ainda empurrar uma reação do Lakers com 17 pontos 14 no último quarto Jordan Clarkson teve alguns bons momentos mas os titulares do Lakers estiveram irreconhecíveis e enquanto isso o Andrew Wiggins seguia pontuando de todas as maneiras no final da linha do lance livre ampliou ainda mais a sua marca 47 pontos marca mais alta da carreira e a soma de todos os titulares do Lakers na partida 47 pontos grande atuação do Wiggins ao Carl Anthony Towns 22 pontos e 12 rebotes apesar de um péssimo aproveitamento nos arremessos de qualquer maneira o Wolves conseguiu uma vitória até tranquila por 125 a 99 em Oakland o Golden State Warriors precisou de todos os seus recursos ofensivos para superar o Phoenix Suns o Suns fez um jogo duríssimo aproveitando os muitos erros cometidos pelo ataque do Golden State Warriors e também aproveitando a falta de intensidade defensiva em alguns momentos o Warriors oscilando muito nesse sentido o Draymond Green fez uma crítica à equipe à maneira como a equipe vem se comportando nos dois lados da quadra defensivamente o Draymond Green vem fazendo o papel dele teve grandes números 14 pontos 7 rebotes 11 assistências mas também apareceu muito em coisas que não contam como estatística Stephen Curry e Kevin Durant pontuando bastante 30 pontos para o Curry Curry acertando arremessos praticamente impossíveis Kevin Durant com 29 pontos mas o resto do time deixando a desejar Andre Godala nesta temporada não vem dentro daquilo que se esperava dele banco de reservas como um todo exceção na partida contra o Suns para o Patrick McCaw que vem trazendo versatilidade à defesa pode defender as duas posições de backcourt é um jogador muito útil nesse time tem muito futuro no último quarto apareceu o Klay Thompson Klay Thompson que vinha oscilando bastante acertou tudo no último quarto anotou 14 pontos dos seus 30 e foi aí que o time do Warriors conseguiu abrir a vantagem necessária o Suns se manteve no jogo o tempo inteiro chegou a liderar no último quarto com uma cesta do Leandrinho o Leandrinho que inclusive foi homenageado na Oracle Arena TJ Warren e Devin Booker mais uma vez muito bem pelo Suns assim como o Eric Bledson mas não foi o suficiente com os quatro astros do Warriors jogando da maneira que jogaram não deu vitória do time da casa por 133 a 120 fechando a rodada tivemos o Denver Nuggets visitando o Portland Trail Blazers no Moura Center e o Nuggets mais energizado depois da entrada do Kenneth Farid no quinteto titular o Nicola Jokic foi para o banco definitivamente não deu certo a combinação do Jokic com o Yusuf Nurkic não dá para usar os dois em quadro ao mesmo tempo o Nuggets perde muito principalmente na defesa com o Farid o time teve muito mais energia mais intensidade e Danilo Gallinari como sempre comandando o ataque 19 pontos para ele o Jamal Murray calor que vem crescendo muito mais uma vez aparecendo bem os arremessos do Jamal Murray vão começando a cair como caíam na Universidade de Kentucky também teve 19 pontos Nuggets foi para o intervalo na frente 57 a 50 só que no intervalo o Terry Stotts pagou geral no vestiário do Blazers e o time voltou com outra atitude o time voltou defendendo muito bem um terceiro quarto impecável tanto na defesa quanto no ataque o Damian Lillard e o CJ McCollum mais uma vez carregando o ataque de Portland 32 pontos para o Lillard 21 para o McCollum terceiro quarto o placar foi de 36 a 15 a favor do Blazers e assim que assumiu a ponta o Blazers foi soberano o Nuggets ainda tentou se manter na partida mas não teve forças para evitar a quinta vitória nos últimos seis jogos do Blazers pelo placar de 112 a 105 é isso esse foi nosso resumo da rodada nosso diário da NBA nesta segunda-feira teremos oito jogos e estaremos aqui nesta terça para falar sobre tudo o que rola no melhor basquete do mundo e também fique ligado ainda nesta segunda-feira teremos Hangout às 10 horas horário de Brasília às 10 da noite vem com a gente e para quem ainda não se inscreveu no nosso canal aqui embaixo inscreva-se com um só clique você fica por dentro de tudo o que rola e ainda teremos muitas novidades ao longo desta temporada também deixe seu joinha deixe seu comentário sobre a rodada no vídeo de hoje e a gente tem contramarcado não só no Hangout mas também nos nossos próximos vídeos fique ligado abraço e aí e aí e aí